A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz de Cristo seja com todos. No livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, está escrito. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa este jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então, prudentemente, te conduzirás. Josué é outro personagem bíblico de quem muito podemos aprender para nosso benefício espiritual. A Bíblia o mostra como um jovem valoroso, que seguia de perto a Moisés. Com a morte do grande libertador, coube a ele a responsabilidade de guiar o povo na conquista de Canaã. Ao verificarmos os detalhes de sua atuação como líder à frente dos israelitas, percebemos que Deus não despreza as capacidades humanas e não ridiculariza aquilo que ele mesmo fez. Às vezes, pensamos que as vitórias almejadas em nossa vida dependem exclusivamente do poder divino. Esta ideia é ainda mais reforçada pelo tamanho da dificuldade que estamos passando. Isso quer dizer que, quanto mais reinida for a luta, tanto maior será a nossa convicção de que dependemos somente de Deus e a nossa certeza de que, em nós mesmos, não existe qualquer elemento que possa contribuir para que sejamos vitoriosos. Porém, nem sempre, isso é verdade. Josué teve o que podemos chamar de uma vida triunfante. Em sua biografia, vamos encontrar dois elementos fundamentais para que alguém alcance a vitória diante do Senhor. A capacidade humana e a dimensão espiritual. Esses dois elementos reunidos podem nos propiciar também grandes vitórias. Capacidade humana. Logo no início do livro de Josué, o Senhor o estimula a colocar em prática a sua própria capacidade. Em outras palavras, ele está dizendo a Josué, Levanta-te, saia da inércia, comece a agir. A verdade, muitas vezes, Deus reage ante uma ação nossa. Ação humana, reação divina. Não se engane, ninguém recebe as bênçãos de Deus se ficar simplesmente parado, esperando a ação divina. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que as pessoas mais usadas e abençoadas pelo Senhor foram justamente aquelas que saíam da inércia e fizeram a sua parte. No reino de Deus, as coisas funcionam dessa maneira. Veja o exemplo da mulher que sofria com o fluxo de sangue, mesmo enferma e debilitada. Afinal, aquele sofrimento já se arrastava. Havia 12 anos. Ela não se comportou como muita gente que simplesmente espera que a bênção chegue. Ao contrário, sem esperar, sem levar em conta a sua fraqueza física, assim que soube que Jesus iria passar por onde vivia, apressou-se a sair ao seu encontro. Nem mesmo a multidão que cercava o mestre foi capaz de fazê-la desistir de seu intento. Simplesmente animava a si mesma com essas palavras. Se tão somente tocar em suas vestes, serei curada. Que obstinação de fé! Aquela mulher cujo nome a Bíblia sequer menciona é um exemplo para todos os crentes. E a vitória veio. Assim que tocou na orla da veste de Cristo, ela foi imediatamente curada de sua enfermidade. Houve uma ação dela. Qual foi a ação? Tocar na orla da veste de Jesus. Houve uma reação de Jesus. Qual foi a reação? Dele saiu de virtude. Quem sabe você também não está precisando sair do seu lugar e começar a se movimentar a fim de receber suas bênçãos. Talvez, como aquela mulher, seja necessário que você utilize a sua força de vontade. Tenha a capacidade de levantar-se, de atravessar a multidão e tocar em Jesus. Certamente, tal atitude de fé vai demandar esforço. Porém, o resultado é ser alcançado pelo poder e a graça de Deus. Portanto, se você pensa que pode ficar parado esperando que Deus fará tudo por você, está enganado. Lembre-se de que no episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus determinou que os homens tirassem a pedra que fechava o túmulo. Só então operou o milagre. Então, tire a pedra, levanta-te de onde está, escolha o melhor caminho para receber o que deseja. Vá em frente com os olhos fitos do Senhor, faça a tua parte. Você pediu oração na igreja para arranjar um emprego? Sim, mas faça a tua parte. Sai, procura, bate na porta, preencha currículo, faça algo. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom dia sob as potentes mãos de Deus. Amém. Bíblia Sagrada É essa palavra de Deus, é a palavra de Deus, é o mapa da jornada, dos que seguem para o céu. É essa carta enviada, que o Atalaia tem na mão. Livro de amor, livro que nos dá prazer, do Salvador, do Espírito e do Saber. Livro bendito, só em ti pode habitar, a palavra de amor que nos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada É essa joia rejeitada Pelo Vitor Perador É essa joia rejeitada É essa joia rejeitada Contra o horror da corrupção É essa joia rejeitada És o livro que nos manda Fala desta salvação Além do céu Estás livro do Senhor Livro do céu Que transforma o pecador Livro sagrado Bem-aventurado são Os que cantam o louvor Que registras com amor Pela nossa salvação Bíblia sagrada És a luz do meu Brasil És a lança e a espada Neste povo varonim És dos dedos o brilhante Do jardim a linda flor És a luz mais radiante Que nos mostra o Salvador Tu vens de Deus Livro santo de Jesus Dos altos céus Revelaste a nossa cruz Livro que fala Do poder do Salvador Livro que nos revelou Como Deus a nós amou És a voz do Redentor Livro que nos revelou Como Deus a nós amou És a voz do Redentor Música Música Música